Oi, meus amores queridos, mais um poema lindo do Bio Brasil pra vocês. Chama-se Eu e as Lembranças. As feridas em meu coração guardam ainda sentidas Lembranças doídas embora passadas. Tenho receio de tocá-las. Ainda sinto algumas dores que já nem sei mais porque guardei Num relicário cheio de pingentes esquecidos. Chorei. Guardei lembranças de passos na escada Onde nassolei na sonolência da madrugada O portão rangia na agonia, no resvalar do vento E a tristeza se fez silêncio. Ficaram nas coisas que se calaram Calei Sinto falta de ouvir a chuva Vendo gotas debruçadas na janela Escolhendo alguma das peças de um antigo armário Vestindo velhas e conhecidas fantasias Rindo de coisas tolas, banais O suar Da minha dor sem destoar atônito As cicatrizes da casa vazia Nas coisas que um dia construímos juntos Uma lágrima visita Meus olhos endurecidos Por não saberem ainda perdoar Sua ausência Divino Brasil Beijos meus lindos